Os ingredientes e suas respectivas quantidades necessárias para fazer o pão de queijo são os seguintes. Polvilho azedo, 1.000 gramas. Leite, 250 a 850 gramas. Queijo minas ralado, 800 gramas. Margarina, 200 gramas. Fubá, 150 gramas. Água, 100 gramas. Ovos, 100 gramas. Sal, 20 gramas. Como você acabou de ver na fórmula do pão de queijo, a quantidade de leite gelado é bastante variável, de 25 a 85%. Tudo vai depender muito do tipo do queijo e do polvilho azedo utilizado. Por isso, você precisa ter muito cuidado na hora de adicionar o leite. O que precisa ser feito é adicioná-lo aos poucos, observando o aspecto da massa até que ela ofereça condições de ser enrolada em forma de bolinhas, sem grudar nas mãos. Outro detalhe importante. Você deve ter notado que este produto não leva fermento. Isso porque o polvilho azedo, que já é fermentado, é uma fonte de amido, aliás, a única, que faz a massa expandir sem a adição de fermento. A massa do pão de queijo deve ser preparada manualmente. E tudo começa levando a água, o sal e a margarina ao fogo para derreter. Em seguida, misture este material com o polvilho contido em um recipiente apropriado. Em outro recipiente, misture parte do leite ao fubá, pouco a pouco, até ficar molhado. Esta pasta deve ser adicionada no recipiente contendo polvilho para serem misturados. Agora, acrescente os ovos, um a um. Depois, o queijo Minas ralado. Feito isso, misture tudo com as mãos e vá adicionando o restante do leite, pouco a pouco. Cubra a massa com filme plástico e leve o recipiente para a geladeira, onde deverá permanecer por aproximadamente 5 horas. Passado este tempo, retire o recipiente para a massa ser modelada manualmente sobre a mesa. À medida que são modeladas, vão sendo colocadas em uma assadeira levemente untada com óleo vegetal. Observe que elas devem ser colocadas bem espaçadas, para não grudar umas nas outras no momento do assamento. A temperatura do forno deverá ser de 170 graus Celsius e o tempo de assamento de aproximadamente 15 minutos.